Vamos para o 97. O 97 teve aquele estadual clássico. O primeiro Botafogo ganha a Taça Guanabara com vitória em todos os jogos. Doze jogos, doze vitórias. Até na final teve um gol seu clássico. Talvez seja o seu gol mais conhecido, né? Mais. A passada da Travessão, Lina, Caldeirão. O 97 foi um ano muito interessante o Botafogo, principalmente no primeiro semestre. A gente fez um campeonato estadual fantástico. Eu tive a minha afirmação como um jogador importante dentro do Botafogo. Capitão. Fiz o gol da Taça Guanabara na final. Uma conquista que o Botafogo não tinha há 29 anos. Então aquilo foi bem legal. Depois do estadual, quer dizer, antes do final do estadual, teve a pausa para a Copa América, que eu joguei como titular e fui campeão como titular, jogando. Foi uma afirmação minha dentro da seleção brasileira. E na volta, a final e o episódio com o Edmundo da rebolada. Não te irritou mesmo? Já passou muito? Você realmente levou na boa aqui. Você era amigo dele, né? É, eu era amigo dele, mas na realidade eu não via a rebolada, né? É, isso eu sei. Eu achei que quando ele botou a mão assim, ele estava cansado. Foi positivo, foi positivo. É, porque eu estava olhando para a bola, estava muito focado no jogo. Depois eu vi, mas tomei aquilo e levei para o grupo como uma motivação a mais. Porque o Vasco estava com um grande time. E o Botafogo estava caindo. O Botafogo estava caindo, porque nós tínhamos jogadores já com mais experiência. Então fisicamente a gente estava já num declínio, digamos assim. E o Vasco com a garotada, com o Pedrinho, com o Ramon, com o Felipe, o Edmundo, o Juninho Pernambucano. Um time mais jovem, com muita qualidade. Tanto é que na sequência o Vasco foi campeão brasileiro, depois foi da Libertadores. E aquilo foi, eu costumo dizer e falei e falo sempre para o Edmundo, que aquela provocação dele foi o gás que faltava para a gente conquistar aquele título. Porque se não fosse aquilo, talvez o Vasco pudesse ter vencido o segundo jogo, o terceiro jogo, porque eles tinham uma equipe muito boa. E aí vocês se vingaram cada semana. Exatamente, para a torcida. Isso foi bem legal, né? Exatamente. 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 Obrigado.